E o pesadelo fica cada vez pior. O que a madame tá falando aí? Ah, nada. Eu tava só pensando alto. Desculpa aí. Primeira vez que você vem em cano, é? Nada. Já foi em cano um montão de vezes. Quando eu tinha banda de rock, então eu ia pro Xilindro toda semana. A última vez foi em Blumenau, que um fã me pediu pra eu cantar uma música. Eu não cantei e até ia em fogo na cabeça dele. Tem gente que nem tem senso de humor, né? E a madame tá aqui agora por causa de quê? Tráfico? Tem uns tapefes no traste do meu ex-marido. É, a Grafina é que adora um barraco, né? Grafina? Eu quem me deram. Ah, e esse casaco aí? Deve ter custado o olho da cara, né? Nada. Bancho. 20 reais? 20 reais, tá zoando? Se eu souber que é limpar, você compra os melhores grifes a preço de banana. Pelo visto, a madame entende de moda, né não? Ah, modestamente, lindo mesmo. Aliás, eu acho que todas as mulheres com o mínimo de autoestima deveriam entender também. Não, porque moda não é só roupa pra quem tem dinheiro. Moda é bom gosto, criatividade. Você, por exemplo. É. Você tem muita criatividade. Eu? É. O Versace ia ficar louco com o seu look. E o Alexandre Marquinhos, então? Ia ficar alucinado com o seu style. E agora sei quem é esse tal de Marquinhos. Morreu. O Versace também faleceu. Ah, duas pernas irreparáveis. Todo mundo fecha. Bom, já que a gente tá aqui, né, sem fazer nada, que tal uma aulinha básica sobre moda? Ficou incrível. Tá casual na minha meia. Nada, ela tá dando um toque high-low. Agora desce com elegância e vai andando pra lá. Vem relaxada, casual. Cara de modelo. Cara de modelo. Dona Pela Versace, se fiz isso, ela ia te controlar pra lá na hora. A Roselide também tem atitude, Roselide. Gosto do seu olhar. Gosto. Gosto do jeito que você se moda, do jeito que você se transforma. Ficou boba com isso. E eu? Ô, seu amor, vem cá. Finge que a sua bata é um casaco de mim. Que? É, porque moda é autoimagem. Estilo é autoestima. Essa é a palavra de homem. Estilo. Já dizia cocô. Janel. Dizia que a moda passa e o estilo fica, permanece como uma árvore que floresce e se renova a cada estação. Dizia Chanel também. Uma mulher sem perfume é uma mulher sem futuro. E digo eu. Uma mulher sem perfume é uma mulher pelada. Entendeu, Valderê? Se moda, peru. Ah, não, 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 não. Eu nem terminei meu speech. Gente, é o seguinte. Prestem atenção. Moda é isso. É combinar, descombinar. É misturar. É o velho, o novo, o bonito, o feio. O chique, o vulgar. É isso, gente. É o que se usa nas ruas. É o street fashion. É o que você decidir usar. Já que... Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.